Quando deixou-lhe desperdício Contigo compartilhado Na semeada ainda vai Foras falsas, mal vividas A minha vida roubada Que não quero viver mais Foras falsas, mal vividas A minha vida roubada Que não quero viver mais Ai, que me deixe esquecer Aquelas noites sombrias E me deixe sem qualquer fim Olha, Senhor Sem ver Sem ver Que não fali 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 Que não falo Mas tuas noites à parte, lugar de paixão, e hoje tanto, tanto valor, por não conseguir dar a ver. E hoje tanto, tanto valor, por não conseguir dar a ver.